Bom, queridos, boa tarde para todas as pessoas que estão chegando. Estamos aqui numa aula de português, assim, reforçando alguns conhecimentos que neste momento vão ser coisinhas básicas, porque nós, de fato, neste semestre temos esses dois momentos de reforço. Esse primeiro momento, que vai ser dessas duas coisinhas básicas, que vão ser as contrações, e algo da conjugação em preteito perfeito, assim, tipo simples. E depois, no segundo reforço, que já vai ser mais ou menos umas duas semanas ou três semanas, já vamos com temáticas um pouco mais avançadas, tipo subjuntivo e também o infinitivo pessoal. Por outro lado, como o nosso encontro de hoje está marcado para as seis da tarde, vamos dar esses cinco minutos para que as pessoas que cheguem assim pontuais às seis da tarde não pensem que nós começamos sem eles. Mas, enquanto vai passando esse tempo, a gente pode se apresentar. Então, eu me apresento para vocês, assim, para que vocês me conheçam e tal, tenham um pouco mais de confiança, se precisam perguntar alguma coisa. E depois, eu também gostaria de conhecer vocês, saber seus nomes, saber onde vocês estão, saber se tem algum interesse se particular com esse encontro de hoje. Então, eu me chamo Patrícia Griget, eu sou professora de português da Universidade de Antioquia, que fica em Medellín. Trabalhamos, nós estamos na universidade como um centro de línguas, que se chama Multilingua. Inicialmente, esse centro de línguas é pensado para estudantes da mesma universidade, mas, ultimamente, também estamos recebendo público externo. Então, por isso, estamos abrindo todos esses momentos que nós fazemos de prática, que podem ser aulas ou podem ser também conversatórios de diversas temáticas, estão abertos ao público inteiro, tipo, do mundo inteiro. Porque nós recebemos pessoas, assim, da Colômbia, principalmente, mas também temos pessoas que se conectam da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, etc. Tipo, tudo. E é bem legal para nós conhecermos um pouco mais a comunidade ao redor do mundo que compartilha essa língua, que, de fato, faz cinco dias, aproximadamente, foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Não sei se vocês sabiam, mas estamos celebrando ainda esse Dia da Língua Portuguesa. Tipo, nós celebrando que estamos falando essa língua e aprendendo, sempre continuando aprendendo, sobretudo, a cultura da língua, que é tão importante. Então, sou eu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E gostaria de conhecer algumas pessoas que estão aqui, enquanto chegam as outras. Temos a Laura, a Diana, o Camilo e o Jason. Não sei se algum voluntário gostaria de começar, se algo simples, tipo, o nome, onde vocês estão, e se tem algum interesse específico. Alguma pessoa, se voluntária, corajosa, onde está essa coragem, gente? Boa tarde, professora. Boa tarde, Camilo. Como vai, querido? Ah, eu estou muito bem. Você como está? Eu também estou super bem, feliz de poder compartilhar mais uma vez com essas internautas falando de português. Meu querido, e onde você está? De que parte do planeta você está falando conosco hoje? Eu estou aqui em Medellín. Perfeito, muito bem. E hoje que nós vamos falar sobre contrações e verbos em pretérito perfeito, tem algum interesse particular em algumas das duas coisas, alguma dúvida particular com essas duas temáticas? Ou vamos simplesmente ver como vai correndo tudo? Perfeito, então, aqui vamos aprender bastante. Tenho aí a Diana, Diana Patrícia, que tem uma alçada. Oi, Diana, boa tarde, como vai? Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Diana, sou da Colômbia, da cidade de Medellín. Trabalho na Universidade de Antioquia. Morei no Brasil. Super bem. E gosto, amo a língua, então, eu gosto de fazer todas essas aulas que vocês têm. Perfeito. Olha, e você é professora da Universidade de Antioquia? De qual faculdade? Que coisa você ensina? Não, na verdade, eu não sou professora, eu sou empregada. Eu trabalho na vice-rectoria da Universidade de Antioquia. Ah, super bem. Super bem, que interessante, gente. Olha, está vendo aqui que o nosso público é super, hiper diverso. Então, super bem sempre que você quiser, em todas as nossas atividades, obviamente, super bem-vinda, porque sempre as suas contribuições vão ser de muito, muito valor aqui para nós desenvolvermos esse conteúdo. Obrigada, Diana, muito bem. Obrigada. Não sei se alguma outra pessoa gostaria de se apresentar. Alguma menina, algum menino? Carlos, Jason, Laura, João Davi, Valen. Olá, profe. Oi, Carlos, como vai, querido? Tudo bem? Tudo bem. Tudo legal. Tudo ótimo. Perfeito. A gente está aqui se apresentando um pouco. Você de onde está falando? Em qual lugar do mundo você está? Eu estou em Medellín, em Ambigado, Colômbia. Ok, perfeito. E olha, nós aqui temos uma temática que é... Bom, temos várias temáticas lógicas, que são contra-son, esse verbo sem passado. Você tem alguma dúvida em particular que você gostaria de trabalhar, ou vamos ver tudo? Eu quero praticar um pouco. Ok, perfeito. A prática vai ser algo essencial de hoje. Bom, meus queridos, tem ninguém mais que tem essa vontade de... Sim, boa tarde. Ah, João Davi, boa tarde, querido. Como vai? Muito bem, obrigado. Eu não falo muito português, mas gosto muito da língua e quero aprender mais. Então, você está no lugar certo. Primeiro, eu penso, você está falando nesse momento, você está falando muito bem, então vamos, tipo, avançar com isso que você já tem, que é muito bom. E aqui está no momento certo para aprender duas coisas que são essenciais aí do português. Então, se lembra, que estamos aqui como, tipo, aprendendo e também reforçando essas temáticas. Então, talvez, se vocês não entendem alguma coisa ou pensam que é algo assim muito específico, vocês me perguntem e nós tentamos resolver essas dúvidas. Muito obrigada, João Davi, pela sua apresentação. Não sei, alguma outra menina, assim, que gostaria de se apresentar? As meninas corajosas aqui na nossa aula de reforço de português? Olha toda a gente que está entrando. Boa tarde. Boa tarde, Laura. Como vai, querida? Tudo bem. Meu nome é Laura, eu sou engenheira Chimka, estou na Tumaco, eu sou iniciante em português. Perfeito. Você está falando de Tumaco. Muito obrigada por se ligar de Tumaco. E como você recebeu esse convite para estar aqui? Onde você viu a informação? Na internet, no Facebook, pelo correio? Sim, internet. A internet, muito bem, muito bem. Bom, gente, muito obrigada para todas as pessoas que estão aqui. Vamos já começar com as nossas temáticas. Já vão ver que são coisas bem simples, mas que elas são importantes para nós terem bastante claras. Carlos Andrés, você tem o microfone aberto. Você gostaria de dizer alguma coisa, Carlos? Como você está? Onde você está? Se apresentar aqui com você? Oi, oi. Eu estou, agora estou... Boa tarde. Eu sou de Colômbia, mas agora estou morando no Chile. Você está morando no Chile, imagina. Então, temos aqui o colombiano que está morando no Chile. Muito bem, querido. E essa particularidade com o português, você tem alguma dúvida específica? Você tem algum interesse em geral aqui com o português? Eu estou procurando praticar, atender muito mais a língua, reconhecer muita gente também para poder falar depois. Pode ser. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. Muito bem. Então, meus queridos, aqui, como nós já sabemos, vai ser como uma aula, assim, de uma hora. Vai ser 60 minutos, vai ser uma hora, com duas temáticas importantes. Temos as contrações, que vocês vão ver, e também temos a conjugação em pretérito perfeito. Então, vamos ver. As contrações. O que são essas contrações? São como, digamos que, a combinação de duas palavras. Boa noite, Kevin. Obrigada aí por falar conosco. Ah, gente, vou aproveitar que o Kevin está falando aqui conosco para deixar um link no bate-papo que vocês, por favor, em algum momento, antes de vocês saírem da nossa aula, entre, não vai ser, tipo, mais de dois minutos, mas é para vocês avaliar nosso processo. Se vocês gostaram, se vocês melhorariam algo, se vocês têm algum comentário, ou algo, simplesmente devem selecionar aí, tutoria. Seleciona. Atenção com os microfones, as pessoas têm o microfone aberto. Atenção, Consuelo, você tem o microfone aberto, querida. Você gostaria de falar conosco? Consuelo? Como está, Consuelo? Boa tarde. Boa tarde. Como vai, menina? Onde você está? Muito bem. Colômbia. Perfeito. Muito bem. Então, atenção aqui que estamos já ligados, começando nossa tutoria, começando com as contrações. Estávamos dizendo que é a combinação de algumas palavras que, na maioria dos casos, é obrigatória. Quer dizer, que não é opcional que vocês façam essas contrações nem falando, nem escrevendo, é simplesmente sempre obrigatório. Então, quais vão ser essas palavras? Nós vamos ter algumas preposições, como de, em, por e a. Temos muitas mais preposições, mas essas, digamos, que são as principais para as contrações. E com o que vamos fazer as contrações? Com artigos, pronomes, demonstrativos e também adverbios. Então, nessa fila aqui acima temos as preposições e nessa primeira coluna nós vamos ter a outra categoria de palavras para nós fazer as combinações. Então, aqui nessa coluna temos artigos, pronomes, demonstrativos e adverbios. Então, como é que nós vamos fazer essas contrações? Por exemplo, se nós temos na mesma frase, uma depois de outra, palavras que sejam, por exemplo, a preposição de e o artigo a, nós obrigatoriamente vamos falar das. Seria da ou das, se é plural ou singular. Se é com em, então vamos falar na ou nas. Se é com por, vamos falar pela ou pelas. E se é com a, temos algo bem particular que é esse a com acento para a esquerda que se chama crase. De fato, é o único caso no qual nós utilizamos esse tipo de acento para a esquerda, quando que é a combinação da preposição a com o artigo a. Então, vamos dizer algum exemplo. Vamos dizer que a professora, atenção aí com os microfones, gente, que tem alguns microfones abertos, estou escutando celulares e tal. Então, a professora está, vamos dizer que, em a universidade. Então, temos algo aqui incorreto. O que está incorreto? Essas duas palavras não podem estar separadas. Não é possível. Então, como seria? Seria na universidade. Seria assim esse tipo de combinação e, obviamente, vai depender da ideia, o tipo de preposição que nós vamos utilizar. Então, vamos ver aqui, bom, aqui temos os artigos femininos, plural e singular, os artigos masculinos, plural e singular. depois temos os artigos indefinidos, um, um, uns, uma, umas. E estamos vendo que em alguns espaços onde vocês encontram essas linhas, é porque não existe, digamos, essa contração de maneira formal. Então, aí já não seria necessário. Tipo, se você tem aqui, por exemplo, ela, e tenho aqui uma pessoa com o microfone aberto, atenção com os microfones, Luísa, Luísa, querida, como vai a vida? Você tem que o microfone aberto, você gostaria de perguntar alguma coisa? Luísa Puerta. Luísa, alguém mais? Tenho também o Fernando K, que é também do microfone. Oi, Fernando, como vai a vida? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, desculpa. Não, tranquilo, não se preocupe. Você tem alguma pergunta ou tem alguma coisa que gostaria de falar aqui conosco? Não, não, eu estou escutando, tudo bem. Ok, perfeito. Em qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, me avisa. É, porque é importante. Sim, querido, te escuto. Desculpa. Profe, você pode compartilhar o arquivo? Posso sim. Me espera. Ah, obrigado. Espera, 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 eu tenho que fazer aqui algumas modificações. então, Bom, então, estou enviando aqui através do bate-papo o documento, vocês podem entrar e vão poder ler esse documento. Então, vou aproveitar outra vez a oportunidade para enviar o link da avaliação da nossa aula, por favor, entrem ali e vocês podem fazer e dizer as coisas que vocês pensam aqui do nosso encontro. Então, estamos falando aqui de um e uns. Estamos falando de uns. Então, a nossa frase, ela fala, vamos dizer, em uns conversatórios interessantes. Então, aqui eu tenho em uns. Eu poderia dizer num, porque nós temos aqui, digamos que a contração num, mas o que acontece? essa contração não é obrigatória, ok? Então, essa contração pode ser feita ou pode não ser feita, mas vocês muitas, muitas, muitas vezes vão ver essas duas palavras separadas. Então, vamos dizer que essa não vai ser parte da nossa fala hoje, porque nós estamos vendo as combinações que são absolutamente obrigatórias, ok? Então, temos aqui, por exemplo, outras palavras como os demonstrativos. Temos estes, este, esta, isto, que vai ser sempre obrigatório fazer essa contração com g e com m. Temos igualmente, então, todos os demonstrativos, esse, aquele, aquilo, elas todas vão ter com m e com g, e vocês estão vendo aqui as palavras. Por exemplo, aqui temos naquilo. eu nunca penso em aquilo, vocês estão vendo que em aquilo não pode estar separado, então, como seria? Eu nunca penso naquilo, naquilo com n, ok? Seria como, digamos que é a maneira de escrever. Tem uma que é muito particular, por exemplo, não sei, eu penso que é bastante, bastante particular, que é com o pronome de ela e ou ela, que vai ser também com as preposições de g e em, por exemplo, quando nós estamos falando de alguma propriedade, então, vamos dizer aqui que essa caneta é de ela, essa de ela não existe, como é? Dela, sempre, sempre vai ser dela, sempre vai ser assim. E outra particular é com por e também com os artigos definidos a e os. Por exemplo, vamos ver aqui, nós, atenção com os microfones, por favor, nós esperamos sempre por por o professor, estamos vendo que isso não é possível, porque temos aqui pelo, então, como seria? Nós esperamos sempre pelo professor, digamos que essa seria a maneira correta de falar e escrever nesse momento. Algo aqui com a classe, que seria a classe, já sabem, que é a preposição, mas a artigo, vamos a a festa, vamos a festa, então, esse duplo a não existe, como seria então? Seria vamos com classe, vamos, ai, o que aconteceu? Espere, vamos a festa, porque não podemos ter preposição e artigo duas vezes, devemos ter o a com classe, ok? Então, digamos que essa é a lógica das contrações, que nós temos algumas preposições que dependendo da palavra, se elas estão uma depois da outra, na mesma frase, elas devem ser contraídas. Diana, você tem uma pergunta? Sim, eu queria contar para vocês que, por exemplo, no Brasil, eles têm muitas regras para fazer essa classe e que, para nós, da hispanohalante, isso é muito fácil, porque nós podemos pensar sempre que a tradução de alá é sempre classe, no português, alá, casa, ou assim, o duplo A que você falou, mas eles têm regras mesmo, um monte de regras para poder botar esse classe, só que para nós é muito mais fácil. Perfeito, obrigada aí pelo esclarecimento aí, que vocês vão ver que se vocês talvez falam com alguma pessoa que diga, olha, existem muitas, muitas, muitas regras, igualmente, vocês que falam espanhol, podem ter essa dica na sua cabeça, que é o que a Jana falou, que se vocês encontram essa tradução na sua cabeça, então, já sabem que vai ser A com classe, ok? Muito obrigada, muito obrigada, de qualquer forma, também, alguma pessoa que queira fazer assim, digamos que, alguma colaboração, ou algo aqui com as explicações, bem-vindo, bem-vindo sempre. Outras palavras que eu penso que são particulares para fazer as contratações, esse é a divergência de lugar, nós temos aí, nós temos aqui e ali, especificamente com a preposição de, temos daí, daqui e dali, vamos dizer algum exemplo dali, que não é o pintor, ela, vamos lá, não é ela, vamos dizer você, a pergunta, você é daqui? Vamos perguntar, vocês estão conhecendo uma pessoa que fala muito bem espanhol, mas vocês não sabem de onde é essa pessoa, vocês falam, você é daqui? Tipo, vocês não sabem, estão perguntando e já sabem que seria de aqui, mas que em português não é possível, vai ser sempre daqui, ok? então, vamos dizer que aqui vocês têm um resumo bastante, bastante geral e completo de todas as contrações que vocês vão encontrar, mas agora o mais importante vai ser a sua prática, ok? Então, tenho aqui alguns exemplos, eu tenho por exemplo, você sabe algo dela? ela, ela não fala daquilo, não posso trabalhar desta maneira, então, aqui temos dela, daquilo e desta, que são todas contrações com a preposição de. Agora, qual é que vai ser o exercício? Eu vou dar mais ou menos um minuto para vocês, cada um de vocês vai fazer uma frase utilizando a preposição de com alguma contração, ok? Vocês podem ver meus exemplos aqui e essa frase vocês vão escrever no bate-papo, eu vou escrever aqui no bate-papo que aqui vocês vão escrever as suas frases, em um minuto eu começo a ler as suas frases aqui para que possamos praticar e ver se temos alguma dúvida fazendo essas frases. Então, já sabe, preposição de com alguma contração, eu estou subindo aqui com de para que vocês vejam alguma, podem entrar também para as pessoas que entraram. Obrigada, João David, para as pessoas que entraram depois para ver o documento inteiro, vocês podem vê-lo através deste link aqui. Aí já temos um exemplo do João David. Perfeito, um minuto mais para os outros, qualquer pergunta me avisa. Obrigada, para as pessoas que estão me avisa. Para as pessoas Legenda Adriana Zanotto Muito bem, muito bem, muito bem, estou vendo aqui umas pessoas que estão muito criativas com suas frases, agora eu quero que vocês também falem as frases, então não estou vendo nenhum problema com a escrita, estou vendo que a escrita está bastante boa, mas vamos começar com o João David, João, você pode, por favor, abrir seu microfone e falar a sua frase? João David? Eu? Oi. Você escreveu, vamos lá. Oi, você me fala? Eu te escuto. Tá, tá bom. João David Orjuela. Exatamente, então, a minha frase foi, eu não sei desse negócio. Perfeito, obrigada, João. Vamos ver a Estefania, que também tem uma frase. Estefania, te escuto. Estefania Dias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carla não gosta desse sorvete. Desse sorvete, perfeito. Tenho outro João David que está falando da gastronomia peruana. João David, você pode falar a sua frase? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gastronomia peruana é uma das melhores do mundo. Aí seria do mundo todo. Do mundo todo. Eu te ajudo aqui para que você possa corrigir esse pouquinho, que realmente não é nada assim, muito, muito sério, mas seria assim, do mundo todo. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, professora. Tudo bem, tenho o Carlos Andrés. Carlos, você poderia falar a sua frase? Oi, boa noite, gente. Boa noite, querido. A frase minha é que eu não sou daqui, é referente também ao que eu falei para vocês, que eu estou morando no Chile e agora eu sou o Natal de Colômbia, é por isso. Obrigado. Super bem. E de que parte da Colômbia você é? Eu sou de Medellín. E em qual cidade do Chile você está? Agora eu estou morando no Calamaé, perto do deserto de Iatacama, tá? Imagina, você tem que enviar uma fotografia aqui para nos ver. Sim, vale ser. Obrigada. Camila, você tem a sua frase? Você pode falar, por favor, a frase, Camila? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, que legal escutar você. Pode falar a sua frase? Sim, eu estou gostando muito dessa aula, desse bote-papo, dessa tutoria. Perfeito. Muito bem, muito bem. Leonardo, a sua frase, por favor, Leonardo, você fala. Boa noite. Minha frase é, eu gosto daquela casa. Super bem. A Diana, que tem muitas frases aqui. Diana, você fala as suas frases para não se escutar você falando com esse sotaque tão lindo que você tem. O sotaque paisa. Mais ou menos, porto paisa. Ok. Um pouquinho. Eu morei nesta... Essa caneta. Ah, desculpa que botei monte. Gente, vou subir um pouco mais, não consigo ver. Onde está? Eu posso falar... Ah, mas se você pode... Sei que está certo. Claro, fala. Fala se você... Aham. Sim. Essa caneta é dela. Desta maneira, eu gosto de estudar português. Eu posso falar daquilo que eu sei que está certo. Super bem. Um pouquinho. Eu morei nesta cidade de Porto Alegre. Pelo menos cinco anos. Naquele ônibus lotado, eu não quero... Ah, perdi. Não quero subir. Eu não quero subir. O meu problema é que o meu teclado não tem os... Aqueles... Para eu escrever. Mas sabe que isso é fácil de resolver. Você pode baixar, tipo, descarregar... Sim. A língua no seu computador e aí você simplesmente troca. Eu tenho certeza que você busca algum tutorial na internet e vai dar para que você consiga. Sim, vou procurar sim. Obrigada. Perfeito. Muito bem. Vamos ver a Melissa. Melissa, que você também tem uma frase longa. Não, Melissa, eu te escuto. Melissa, tá mais. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho uma dúvida com a conjugação do verbo trabalhar, mas a minha frase e a ideia de dar um passeio neste fim de semana foi delas porque essa semana elas trabalharam muito. Bom, tenho uma boa notícia para você. Você conjugou perfeitamente. Eu não tenho nada a dizer com a sua frase. A escrita está muito, muito linda. Então, tudo bem. Aí você vai reforçar um pouco essa conjugação na próxima parte, mas até agora você pode ver que está perfeito. Muito bem. A Laura escreveu, eu não sei nada desse negócio. Nós tínhamos uma frase parecida anteriormente, Laura. O Carlos, eu não sei disso. Perfeito. Quando alguém me pergunta sobre matemática, eu não sei disso. Muito bem. Laura, olha, você está dizendo que você não fala português, mas está aprendendo. Eu acho que você está aprendendo muito rápido porque essa primeira frase que você escreveu estava perfeita. Consuelo, você pode falar sua frase, Consuelo? Por favor. Consuelo. Eu ando pela rua. Perfeito. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. A Tatiana, a Tatiana que escreveu, eu quero esse pão. Tatiana, aí você não tem nenhuma contração. Tipo, a frase está perfeita do ponto de vista gramatical e de sentido, mas não tem nenhuma contração. Então, Kevin, eu quero escutar sua frase. Você pode falar, Kevin? Boa noite. Boa noite. Nós vamos embora nesta quinta para a festa. Uhul. Muito bem. Mas sabe o quê? Nesse caso, você tem para a festa, muita atenção com isso, porque você tem, digamos que duas preposições. Você tem a, porque você tem a crase e você tem para. Se você tem para, você não precisa crase. Se você tem para, simplesmente é para a festa sem crase. Ok? Entendi. Se você quer utilizar a crase, você escreveria dessa maneira que vou te dizer agora mesmo. Tipo, igual, mas eliminando esse para. Então, seria assim. Bom, queridos, muito bem. Parabéns para aquelas pessoas que escreveram essas frasezinhas, especialmente para a Laura, que está começando aí com o português e já está escrevendo bastante. Muito bem, muito bem, Laura. Bom, então, já sabem, tem esse resumo aí nesse quadro onde vocês têm a maioria das contrações. Agora vamos ver alguma frase com a M. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Estou nesta cidade há 10 anos. Então, temos aqui nesta. Ela continua pensando nesse cara. Nesse cara. E, finalmente, a minha casa fica na rua principal. Então, temos aqui agora com a em. Vamos fazer o mesmo exercício, meus queridos. Um minuto para vocês fazerem alguma frase. Vocês podem ver meus exemplos e podem, tipo, alterar alguma coisinha aí no exemplo para que fique bem. Fazendo com a preposição em. Um minuto e já vamos lendo as suas frases no... E aí Perfeito. Perfeito. Já temos aí a primeira frase do João. Olha, depois do João, toda a gente fica super criativa. João, igual, você pode, por favor, falar a sua frase? Gostaria de escutar. João, me diz, orjuela. Oi, desculpa. Se você está falando... Aham, tem o microfone fechado, né? Então, vamos lá. Como é que é a sua frase? A minha frase foi... Estou tentando de escrever uma frase neste chat. Chat, chat. Aí você pode falar bate-papo, neste bate-papo. Neste bate-papo. E outra coisinha que você pode melhorar aí é SD. Você pode falar diretamente. Estou tentando escrever. Você não precisa SD. Simplesmente estou tentando escrever uma frase neste bate-papo. Eu vou correr e vou escrever aí a frase para que você veja. Entendi. Muito obrigado. Bate-papo. Bate-papo, bate-papo. Perfeito. Tatiana, Tatiana. Tatiana, querida. Eu te escuto. Fale a sua frase, por favor, Tatiana Maria Betancur. Tatiana? Eu estou aprendendo muito nesta aula. Nesta aula? Ok, perfeito. Claro. Estou vendo os resultados dessa aula. Você escrevendo aí. Perfeito. Estefaninha, o que é bate-papo? Ela estava falando no chat. O bate-papo realmente é uma conversação, né? Então, quando você bate-papo com alguma pessoa que você está conversando. Mas aqui nós temos um bate-papo escrito. Camila, a sua frase, você pode ler, por favor, a sua frase? Camila? Oi, oi. Nesta quarta-feira, como sempre, você está ouvindo? Oi? Sim, te ouço, te ouço. Sim, sim, sim. Ouço. Nesta quarta-feira, como sempre, tem futebol. Então, espera. Você escreveu perfeito. Você escreveu nesta quarta-feira. Mas não sei por que você está falando em esta. Você tem que falar junto. Nesta quarta-feira. Outra vez. Nesta quarta-feira, como sempre, tem futebol. Exatamente. Exatamente. E assim, escrito e falado. Perfeito. Obrigada. Diana, você pode falar a sua frase, que foi a última que escreveu ali, Diana? Sim. Sim. Está de última. É a última, Diana. Acho que sou eu, que sou a outra Diana, que também escreveu a última frase. Ok. Então, a Diana que escreveu de última. Isso. Bom, acho que uma frase é também para fazer uma pergunta, né? Nunes dias, eu estarei de férias. E férias. Acho que Nunes é para perguntar se existe esse artigo plural. E essa contratação plural, que não estou aí com dúvida. Como nós dissemos anteriormente, existe, você está vendo aqui na minha tela, você está vendo Nunes, que seria o singular. Agora, o plural seria como eu vou te dizer no bate-papo, Nunes. O que acontece? Que realmente se pode fazer, mas digamos que não está na regra. Ok? Que é o mesmo que existe com pra. Vamos dizer que pra é a contração de para mais a, que também muita gente faz, mas não está na regra. Ok? Então, podemos dizer Nunes, podemos dizer pra, mas muita atenção aí com a escrita. Digamos que se você está escrevendo a nível formal, já você deve evitar essas duas contrações. Agora, a nível falado, tipo, quando você está batendo papo aí com seus amigos, não tem nenhum problema, fala. Mas atenção com a linguagem formal, ok? Ok. Perfeito, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver assim outra com, por exemplo, por. Então, vamos ver aqui. O ônibus passa pela avenida oriental, a gente que está aqui em Medellín sabe. Por outro lado, ela perguntou pelos amigos do pai. E, finalmente, o livro foi escrito pela escritora mais inteligente. Então, temos aqui três vezes a contração. Pela, pelos, pela. Vamos lá. Um minuto mais, meus queridos. Aí, vocês podem fazer as suas frases com por e algumas contrações. Vocês estão vendo que por é um pouquinho mais fácil, porque por, unicamente, vai ter esses quatro casos. Tipo, não tem mais. Então, vamos vendo. Consuelo, você escreveu aí uma coisa que eu penso que o que você queria dizer era o seguinte. Ela escreve no papel, seria assim, tipo, no papel, no papel. Penso que seria a contração que você está buscando, que é M, aqui, que temos M, mais U. Mais U. Perfeito. Vamos ver o Carlos Andrés. Carlos, meu querido, você pode falar a sua frase, por favor? Carlos Andrés Córdoba Cortés. Oi, vai. As pessoas trabalham pelos filhos. Ah, mas as pessoas que não têm filhos também trabalham, gente. Tipo, eu não tenho filhos, mas também trabalho. Eu acredito, mas a gente que tem filhos trabalha pelos filhos, tá? É, sim. É verdade. Muito bem, Carlos. Muito bem. Xavier, você pode falar a sua frase, Xavier, por favor? Nós andamos pelas ruas. Ok, perfeito. Muito bem. Nós andamos pelas ruas muito felizes. Muito bem. Diana, querida, você pode falar a sua frase? Há muito tempo você vem pela cidade caminhando com o seu cachorro. Ok, perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bem. Camila também está escrevendo aí. Camila, te escutamos. Eu gostava de caminhar pela praia. E por que já não gosta? Caminhar pela praia é algo muito, muito legal, menina. Ok, queridos. Muito bem. Então, estamos aí já com a contração de puro. E agora vamos para o outro caso, que é a classe. Muita atenção, que com a classe temos, digamos que com o feminino, que é a as, mas também com o masculino. Ao, aos. Quem está falando? Quem me quer perguntar uma coisa? Alguém? Não? Bom, temos aí a Laura. Laura, querida, você poderia falar a sua frase, Laura? Eu te escuto. Laura Ximena, que está aprendendo. Ai, não escuto Laura. Mas ela está dizendo, os jovens trabalham pelo país. Por outro lado, eu acredito nisso, mas também os velhos, todos trabalhamos pelo país. Tipo, também as pessoas mais adultas. Bom, então temos aqui, vamos dizer que a classe, que é, já sabem a preposição A, mas o artigo feminino A, ou o artigo masculino U, os seus plurais. Então, por exemplo, vamos à praia amanhã. Então, seria A. Vamos à praia amanhã. Temos outra, que é, ela estuda todos os dias às 7 a.m. Então, a que horas? Às 7 a.m. Crace aí. Perguntei ao diretor, que vocês estão vendo, então, a contração da preposição A, mas o masculino U, e deve ser junto. Perguntei ao diretor, mas ele não respondeu. Então, mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto. Vamos ver, gente, alguém assim que escreva uma frasezinha no bate-papo. Nós vamos lendo esses exemplos que vocês viram cada vez mais especialistas. Ok, a Diana está dizendo aí. Nós vamos ter festa à noite. E esse A é com crácia. Perfeito, Diana, muito explícito. Seu exemplo, somente vou ajudar aqui um pouquinho com os acentos, porque nós também leva acento. Então, nós vamos ter feita... Festa, desculpa. Festa... Ah, o que está acontecendo? À noite, muito bem. Aí temos aí também o Carlos. Nós ajudamos aos clientes. Perfeito. Eu tenho a melhor aula às 7. Muito bem, Carlos. O que mais está aqui? Ele vai ao médico. Claro, super necessário. Atenção, Stefania. Tipo, eu sei que você está com o acento do A para o outro lado, então esse não seria o problema. Eu vou corrigir aqui facilmente, mas seria eu fui. Ok? Com esse verbo empasado. Eu fui à marcha de hoje. Parabéns, querida. Eu fui ao protesto de hoje também. E a Camila. Bom, está aqui aparecendo uma temática que eu estou gostando muito, porque está aparecendo o preteto perfeito. Você falou combinei, mas em português seria combinei com meus amigos às 7 horas. Então, atenção aí com esses passados. Tatiana, eu quero acompanhar a menina. Muito bem, muito bem, meus queridos. Perfeito. Super bem. Então, temos já como algo de prática com essas contrações. O que acontece? Que, obviamente, tipo, ver aqui a teoria e fazer algumas frases não é suficiente para nós, digamos que, integrar esse tipo de coisa, sobretudo na escrita. Então, depois vamos ver um pouco de prática com isso. Mas agora, vamos passar para a segunda temática, que vai ser o preteto perfeito. Vocês sabem que temos o presente, mas agora vamos já com o preteto perfeito. Temos, então, dois tipos de verbos. Temos os verbos regulares, que têm umas regras super, super claras. E temos os verbos irregulares, que o único que podemos ter claro é que eles não têm regras. E que por isso são irregulares. Então, para esses verbos regulares, é importantíssimo que nós vejamos qual é a terminação do verbo. Temos três terminações principais. Temos a terminação ar, como o verbo comprar, por exemplo, ou amar, ou trabalhar, ou caminhar, etc. Temos o verbo, os que terminaem em er, que, por exemplo, pode ter beber, correr, escrever, etc. E temos os verbos terminados em ir, que vão ser, por exemplo, dirigir, ou permitir, ou partir, ou decidir, e mais. Então, quais são as terminações que vocês precisam saber? Isso vai depender do pronome, ok? Então, para o pronome eu, a terminação vai ser ei. Para o pronome tu, vai ser haste. Para o pronome você, ele ou eu, vai ser ou. Para nós, vai ser amos. Muita atenção com esse acento aqui, por favor. E para eles, vocês ou elas, vai ser ara. Para vocês verem essa teoria aqui aplicada, vamos ver como se conjugou o verbo comprar. Então, vamos imaginar que nós estamos falando da semana passada. A semana passada, eu comprei. Muita atenção com a escrita e com a pronúncia. Se pronunciam todas as letras. Então, eu comprei. A semana passada, tu compraste. A semana passada, você comprou. A semana passada, nós compramos. E a semana passada, vocês, eles ou elas, compraram. Então, aí, meus queridos, na sua casa, vocês vão conjugar, por favor, o verbo amar para passado, utilizando essas terminações aí. Eu vou dar 30 segundos. Unicamente, o verbo amar com essas terminações, vocês podem, digamos que, utilizar, comprar como exemplo. A primeira pessoa que deixa esse verbo conjugado... O bate-papo vai levar uma batida de palmas à professora. Vamos lá. Quem vai conjugar no bate-papo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou abrir minha câmera para que você veja que a professora está batendo palmas. Muito bem, João. Perfeito. Eu amei, tu amaste, você amou. Nós amamos, vocês amaram. Perfeito. A Estefania também leva batidas de palmas, porque realmente o importante é que vocês praticarem. E, bom, atenção com os acentos de nós amamos. Nós amamos. Leva esse acento, porque amo essa terminação com acento. Então, atenção aí, por favor. Estefania com esse acentinho. E, bom, as outras pessoas, eu estou vendo que vocês já estão conjugando o suprim. Lindo. Perfeito, meus queridos. Vamos ver agora outro exemplo com er. Quais são as terminações? Facílimo. I para eu. Este para tu. Eu para você. Emos para nós. E eram para vocês. E vamos ver aqui, aplicado, o verbo er. Então, eu bebi, tu bebeste, você bebeu, nós bebemos e vocês beberam. Vamos dizer que aqui é mais fácil, porque não tem esse acento do A. Se não é com A, não leva acento. Já sabe. Então, eu bebi, tu bebeste, você bebeu, nós bebemos e vocês beberam. Vamos fazer o mesmo exercício com escrever. Então, quem vai ser a primeira, primeira pessoa que vai escrever, escrever, conjugado em preteto? Muito bem, Carlos Andrés. Muito bem. Atenção, Giana, com o V. Você está escrevendo com B, mas é com V. Então, a Giana não conta. Quem mais? Quem mais vai fazer para que realmente seja? Muito bem, Carlos. Muito bem, muito bem, muito bem, Carlos. Eu escrevi, tu escrevesse, você escreveu. Nós escrevemos e eles escreveram. Muito bem. Igual para você, Estefania. Você, por exemplo, nós escrevimos, está aí com esse B. E, já está vendo que não é com I, é com E. Atenção, Estefania. Bom, eu escrevi, tu escreveste, João. Atenção com esse Ist. Tu escreveste. Atenção com esses Es. Importantíssimo que vocês vejam a terminação. De outra maneira, não dá. Não, Giana, espera, Giana. A gente ainda não está fazendo permitir. Você não pode se adiantar. Então, vamos ver com IR. As terminações são bastante parecidas a IR, mas tem algumas diferenças. Então, eu, I. Tu, Ist. Você, I. Nós, Imos. E vocês, Iram. Vejam, por favor, que é diferente com E que tem E. Então, dirigir. Eu dirigi. Tu dirigiste. Você dirigiu. Nós dirigimos. Vocês dirigiram. E, bom, aí acabamos. Então, vamos ver quem vai ser com permitir. Ah, Diana, mas tem que ser completo da mesma vez. Estou aqui vendo a Tatiana. Eu escrevi, tu escreveste, Tatiana. Não dá. Tu escreveste com E. Muita atenção com E. Com esses Es, por favor. Que escrever. Atenção. Para as pessoas que não estão dando. Vamos ver, Boa e Sefania. Eu permiti. Ele per... Não. Seria tu permitiste. Se não, ele, Sefania. Seria tu. Então, não dá. Vamos ver, João. Eu permiti. Tu permitiste. Você permitiu. Nós permitimos. Vocês permitiram. Muito bem, João Davi. Muito bem, muito bem, muito bem. De todas as pessoas. Vocês devem dar muita atenção para os pronomes e para as terminações. Muita, muita, muita atenção, gente. Está muito bem. Perfeito. Agora, vamos ver algumas frases, meus queridos. Cada pessoa. Cada pessoa que me diga uma frase com algum dos verbos que temos aqui. Vocês não têm que pensar assim em outro verbo. Algum dos verbos, vocês podem contextualizar. Na semana passada, no ano passado, ontem, hoje de manhã. Mas que nós utilizamos o preteto dos verbos regulares. Por exemplo, na semana passada, caminhamos pela cidade inteira. Então, temos aqui, caminhamos com A com acento, porque é passado. E pela, vocês já sabem, essa contração. Então, vamos ver quem vai me ajudar com essas frases. João, qual é a sua dúvida? Fala a dúvida, João. Te escuto. Enquanto as pessoas vão escrevendo, vocês escrevam as suas frases e o João vai fazendo a sua pergunta. Vamos ver, João. Então, aí, o exemplo de dirigir, ele diz, eu dirigi, tu dirigiste, não seria? Ah, sim, está faltando o G. Sim, 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 claro. Está faltando o G. Obrigada. Obrigada. Estava ok. É assim. Tinha essa dúvida. Perfeito. Valeu. Valeu. Valeu, super bem. Você vai me ajudando aí com esses pequenos detalhes. Muito bem, João. O que mais? O que mais vai escrever? Pelo menos uma frase. Vocês escrevam uma frase em passado. Temos o Carlos. Carlos, fala a frase. Eu te escuto. Eu escrevi sobre o meu cachorro hoje no Instagram. Eu escrevi sobre o meu cachorro hoje no Instagram. Perfeito. Agora, o Carlos Andrés. Carlos Andrés, você, a sua frase. Carlos Andrés? Eu amei conhecer essa pessoa. Ok. Está muito bem. O verbo somente tem uma questão com a palavra isa. Isso não existe. Seria essa. Essa pessoa. Eu amei conhecer essa pessoa. Essa pessoa. Perfeito. João Davide, te escuto. A sua frase. No ano passado, eu não trabalhei na França. Ok. Muito bem. Um ano sem trabalhar. É super legal. Atenção aí com a pronúncia desse LH. Trabalhei. Trabalhei. Ok? Trabalhei. 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 Perfeito. Ah, Diana. Diana, Patrícia, você tem alguma frase? Que eu não estou vendo, mas não sei se vocês vão dizer. É que, neste feriado, eu amei caminhar pelo mato com a minha família. Eles amaram muito. Perfeito. Claro, caminhar pelo mar sempre é uma delícia. Estefania, uma frasezinha. Estefania. Há umas horas estava chovendo no norte da cidade. Vamos dizer que a frase está correta, mas está em pretexto imperfeito. Ok? Esse estava não é pretexto perfeito. É pretexto imperfeito. Então, certamente estava chovendo, mas atenção aí com os tempos. Por outro lado, meus queridos, vamos ver agora. É a joia da coroa, que são os verbos irregulares. Então, tem aqui, outra vez, uma lista com os verbos irregulares que existem em pretexto perfeito. Tem uma notícia boa. A notícia é que o número não é infinito. São bastantes, mas o número, você pode, digamos que com prática, vocês vão aprender, com certeza. Então, desses verbos, eu marquei aqui em azul os verbos que eu considero que são mais utilizados. Então, tem o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter. Também tem o verbo dizer, querer, fazer, poder, trazer, dar, ler, ver, vir e ir. Então, vamos, por exemplo, com o verbo estar, para que vocês vejam como é esse verbo estar no pretérito perfeito. Não é estava, é estive, estiveste, esteve, estivemos, estiveram. Ok? Agora, com o verbo ser. Eu fui, tu foste, você foi, nós fomos e vocês foram. E algo super legal, gente, esse verbo ser, veja bem, eu fui, tu foste, você foi, nós fomos, vocês foram, vai ser exatamente igual ao verbo ir. Então, vocês já sabem de que vai depender, obviamente, do contexto. Eu fui, tu foste, você foi, nós fomos, vocês foram. Então, vocês, aprendendo um verbo, já vocês têm dois. Um verbo que eu penso que é o mais particular desse grupo inteiro, que é o verbo trazer. Por que o mais particular? Porque ele é absolutamente diferente. Então, eu trouxe, tu trouxeste, você trouxe, nós trouxemos e vocês trouxeram. Então, digamos que é simplesmente de muita, muita, muita prática. Agora, vamos praticar com esses verbos regulares. Sim, querido, te escuto. Desculpa. Então, eu escuto que, no caso, trouxe-se, a pronúncia é diferente. Eu acho que, não é, como é o nome da letra? É, a letra... Ah, com o X. Com o X. Então, é uma V. Ou não? É como se... É uma pronúncia vibrante. Trouze. Trouzeste. Trouze. É uma pronúncia vibrante. Por que essa pronúncia vibrante? Porque essa letra está assim, entre duas vogais. Então, seria por isso. É uma pronúncia vibrante. Trouze, trouzeste, trouxeram. É vibrante. Muito bom ouvido. Perfeito para todas as pessoas que queiram aprender uma língua. O ouvido é parte fundamental do seu processo, gente. Então, vamos ver aqui... Agora vocês vão praticar unicamente com os verbos irregulares. E agora sim, eu quero que todas, todas as 22 pessoas que temos aqui ligadas, todas vão entrar aqui e vão ver algum verbo irregular. E vocês vão fazer uma frase como, por exemplo, esta. Ontem, fomos para o cinema no centro comercial. Então, temos aqui, por exemplo, uma contração no centro comercial. Mas isso aqui não é o mais importante. O mais importante é, neste momento, o verbo em passado. Ontem, fomos para o cinema no centro comercial. Agora sim, um minuto para todos, 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 todos. Vão escrever uma frase com algum verbo irregular. Vejam, por favor, muito, muito bem a lista dos verbos irregulares. E vamos lendo aí as suas frases. Estamos começando com... Ah, quem começou? Quem foi? Foi o Carlos. Carlos Xavier, querido. Sua frase, eu te escuto, Carlos. Você esteve praticando português ontem. É verdade. Eu sempre estou... Eu sou português, querido. É verdade. É verdade. Diana, sua frase. Eu estou no shopping. Você foi também. Os outros amigos não puderam ir conosco. Mas eu dei para eles o endereço. E eles vão vir outro dia. Eles leram a mensagem. Imagina, a Diana não escreveu uma frase. Ela escreveu uma história inteira. Muito bem, Diana. Tudo isso está super bem escrito. Gostei. E aí, vocês, meus queridos, podem ver vários verbos, tipo, combinados, pré-regulares e irregulares, que de fato é a maneira real. Como nós falamos. Muito bem. Obrigada pela sua história, Diana. João David... David, eu te escuto. João de Orguela. Sim. Eu tive que desligar o meu computador. Ai, que tristeza. E agora o outro João David. Desculpa, João David. E agora você, o outro. Que não é Orguela. Maurício fez uma festa na sua casa. Ai, que legal. E ele não te convidou? Imagina. Não. Ele não me convidou. Ah, imagina. Que mau vizinho. Mau vizinho ele. Camila, eu te escuto. Muito bem. Eu trouxe pão de queijo para compartilhar na aula, para comer. Sério? Olha que tristeza que a nossa aula é virtual. Eu estou morrendo aqui de saudade do pão de queijo. Imagina. Ai, eu gosto demais. Você pode enviar assim por correio para a próxima vez esse pão de queijo? No Jumbo. No Jumbo vende. No Jumbo. Ah, então, gente, já conhecem. Pão de queijo brasileiro, mas é brasileiro? É. É. Pão de queijo brasileiro, de Minas Gerais. Pão de Minas. Oh, muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, já sabem. Pode comprar pão de queijo brasileiro no Jumbo, para as pessoas que estão com saudade. E trazer para a próxima aula. Muito bem. Tá bom. Beleza. Carlos Andrés, você tem a sua frase? Pode ler a frase, Carlos? Tá. Ontem eu fiz uma compra. Que legal. Que coisa você comprou? Uma... Um lixel. Ah, muito bem. Para a minha morada, tá? Super bem, super bem. Obrigada, Carlos. Ótimo. Vamos vendo aí, avançando com as pessoas. Laura, querida, eu te escuto. Eu quis viajar para a França, mas a pandemia começou. Oh, meu Deus. Que coisa tão triste, certo? A pandemia estragou muitas coisas. Gente, nós deixamos ali no bate-papo outra vez, por favor, o link desse formato. Não vai levar mais de um minuto. Eu, por favor, peço assim, por favor, por favor, você sempre esse link rapidamente, um minuto, para vocês escreverem alguma informação, ou vocês vão selecionar que isso é uma tutoria, não é um conversatório, é uma tutoria, e podem deixar as suas opiniões sobre o nosso evento. Vamos ver, Melissa. Melissa, você tem a última frase ali. Te escuto, Melissa. Eu pedi uma autorização de trabalho porque quero me desconectar de todo o caos que estamos vivenciando. Oh, meu Deus, eu gostaria muito de fazer isso, seria assim uma coisa, é meu sonho fazer isso, realmente. Muito bem, muito bem. Obrigada para as pessoas que escreveram, super, super bem. Agora, meus queridos, eu tenho aqui algumas atividades e algumas informações que vocês já podem revisar aí em casa, vocês já podem revisar aí em casa, temos essa leitura, que vai ser sobre uma cantora super, super representativa do Brasil. Ali, vocês vão fazer essa leitura e vão identificar algumas frases que tenham contrações e verbos no passado, tá bem? Então, identifiquem isso ali. Então, também depois eu deixo aqui uma canção dessa cantora para que vocês pratiquem um pouco com essa canção e também podem buscar a mesma coisa. Podem buscar contrações e verbos em passados nessa canção, vocês vão ver que elas estão ali presentes. E, de fato, se vocês querem, podem aprender, digamos que memorizar a canção para cantar ela. E, finalmente, se vocês querem mais informações sobre os tópicos que nós estamos estudando hoje, vocês podem encontrar aqui e no link de embaixo. Então, eu vou deixar todos esses links para vocês aí no bate-papo para que vocês possam ver. Esse aqui tem a ver com as contrações. As contrações, muito bem, obrigada, Consuelo. Eles puderam trabalhar hoje, perfeito. Essa é mais informação sobre as contrações, meus queridos. Agora, vou deixar mais informações sobre os verbos em passado. Importantíssimo para vocês amplificar se ficaram com alguma dúvida. E, finalmente, esses exercícios que são um pouco culturais e também com esses temas que estamos estudando hoje, vocês podem fazer as duas coisas. Vocês podem aprender sobre os nossos temas ou praticá-los e, ao mesmo tempo, podem também aprender um pouco sobre a cultura, especificamente do Brasil. Então, meus queridos, estamos terminando aqui a nossa aula. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, assim, que vocês pensam, olha, não posso dormir porque não posso solucionar isso, gente. Que coisa seria? Alguma coisa? Que vocês me digam que vocês vão ter pesado, assim, vão ter sonhos terríveis por não resolver a sua dúvida ou ficou tudo claro, gente? Tudo bem? Tudo claro, tudo legal. Tudo bem. Obrigado, Prof. Tudo bem. Ótimo, gente. Tudo super legal escutar vocês e ver aqui que vocês estão praticando, aprendendo coisas novas. Vocês também agora se podem conhecer e continuar por sua conta. Já tem esses materiais. E, então, até a próxima vez. Estão ficando nesse semestre, acho que é uma tutoria e também um bate-papo. Vocês vão receber a informação. Já sabem, se vocês deixam seus contatos no link que eu acabei de deixar, que é este, este link, se vocês deixam ali para avaliar com as suas opiniões e para deixar seu contato, vocês vão receber sempre essa informação sobre as nossas atividades. Então, meus queridos, muito obrigada por tudo. Sua participação foi super legal. A gente se fala. Tchau, tchau. A gente se fala. Obrigada, você é melhor. Obrigada. Muito obrigado, professor. Valeu. Boa noite.